A Demir não passa bem, e para melhorar ele tem que procurar um posto de saúde. A saúde pública não passa bem, e para melhorar ela tem que procurar a prefeitura. Mas a prefeitura também não passa bem, e para que a Demir e a saúde pública melhorem, você tem que mudar a prefeitura. É Roberto Neles. Sou técnico de enfermagem no Hospital Presidente Vargas e na Vigilância. Faltam funcionários na saúde. No Hospital Presidente Vargas, o governo estadual do PT, PDT e PCdoB demitiu 280 trabalhadores. Muitos leitos foram fechados, inclusive leitos de UTI pediátrica, neonatal e emergência. No HPS, faltam pelo menos 270 funcionários. Não é possível melhorar a saúde sem novas contratações. Eu acho que a nossa coisa pior que tem em Porto Alegre é a saúde. E era uma das coisas para ser mais importante, né? O Sistema Único de Saúde é uma conquista da população. É nosso dever defendê-lo contra os grandes grupos econômicos que querem privatizá-lo e lucrar com a saúde. O médico uma vez se queixou para mim. Isso aí está péssimo. Combatendo a corrupção e as privatizações, se pode melhorar a saúde. Precisamos contratar mais médicos como única forma de redução das filas. A informatização apenas não resolve nada. É preciso contratar mais médicos e ter mais leitos nos hospitais públicos. O recurso público tem que ser para a saúde pública. Dia 7 de outubro, mostra tua indignação. Vota 50. Porque o pessoal é 50. Chegou a hora. Manuela Prefeita. Quando um operário foi ser presidente, diziam que ele não tinha estudo. Quando uma mulher foi comandar a nação, diziam que faltava experiência política. Quando um jovem quis ser prefeito, diziam que era cedo demais. Na vez do bancário, diziam que faltava preparo. E quando um candidato prometeu manter o OP, alguns não acreditaram. Mas o povo sempre sabe quando chegou a hora. Manuela Prefeita. Estamos chegando ao final do primeiro turno. Ao momento em que tu vais decidir o teu voto. O momento em que vais dar uma resposta para as tuas dúvidas sobre a minha candidatura. Tenho procurado discutir abertamente essas dúvidas. Mostrei que tenho a mesma idade que outros grandes prefeitos tinham, como Brizola e Loureiro da Silva. Talvez o fato de ser jovem e mulher faça as pessoas não perceberem isso. Mas exatamente por ser jovem e mulher, eu sei que a cobrança e a minha obrigação de dar certo serão muito maiores. Governar com mais técnicos e menos CCs. Isso é renovar a política. É isso que Manuela vai fazer. Chegou a hora. 300 equipes de saúde da família. Teleagendamento na saúde. Mais creches para as crianças. Renova, renova, renova. Tecnologia para alunos e professores. Cercamento eletrônico da cidade. Containers de lixo em todos os bairros. Renova, renova, renova. Manu, Manuela, vai renovar. Eu conheço Manuela. Sei que Manuela é capaz, é séria, é trabalhadora. Está madura e preparada para ser uma grande prefeita. O que me chama a atenção é a capacidade que a Manuela teve, está tendo, de amadurecer, de incorporar conhecimento, a vontade que ela tem de ser prefeita de Porto Alegre. A Manuela não parou um minuto sequer de pensar, estudar, avaliar ao longo desses quatro anos propostas para enfrentar os problemas de Porto Alegre. Eu sou o Aldo Rebelo, ministro do Esporte e apoio a candidatura de Manuela Dávila para a Prefeitura de Porto Alegre. Manuela Dávila ajudará Porto Alegre a se preparar cada vez mais para a Copa do Mundo de 2014. Falar de Manuela é muito fácil. Vereadora de Porto Alegre, duas vezes deputada federal, é a nova geração, é a juventude política do Brasil para assumir responsabilidades. Eu vejo na juventude de Manuela uma vantagem e não uma desvantagem, uma vantagem de não ter os vícios da política tradicional. Manuela tem uma visão moderna na qual turismo, qualificação, geração de empregos andam de mãos dadas. Por onde ela passou, ela sempre foi um exemplo de competência, de caráter, de ética e de vontade de trabalhar pelos mais necessitados. Por isso eu tenho certeza que a Manuela vai ser uma grande prefeita para a nossa querida Porto Alegre. Na Câmara dos Deputados tive a oportunidade de comprovar a garra, a competência e a paixão com que ela defende essa cidade. A Manuela acredita no que eu acredito, no desenvolvimento com justiça social. Por isso, em 7 de outubro, marque um colácio, vote 65, vote Manuela D'Ávila. Valeu! O voto não é uma decisão fácil e dela depende o teu futuro e o de muita gente. De mães que precisam de creche, de famílias que dependem do Sistema Único de Saúde, das pessoas que dependem do transporte coletivo para ir ao trabalho todos os dias. Como tu viste nesse primeiro turno, meu tempo de TV é menor que o do atual prefeito. Por isso, peço o teu voto para ir ao segundo turno. Com tempos iguais e debates frente a frente, tu vai saber com mais certeza e segurança o que queres para o futuro da cidade. Serão 20 dias para decidir sobre os próximos 4 anos. Vale a pena. Vamos juntos ao segundo turno. Chegou o horário que a gente esperou Esquina das diretas já. Dos carapintadas, dos protestos. Agora tu não tem segurança. A gente guara esperando num posto de saúde. Mais policiamento. Esquina da alegria, da esperança incontida. Manuela é a nossa esperança de melhoria. Esquina da renovação. Onde o sonho de mudança ganha forma. Esquina democrática. Nesse lugar lindo de Porto Alegre. Nesse lugar que acolhe os que lutam. Que nós transformemos o sonho de uma cidade mais igual. Com mais saúde, mais segurança, mais dignidade, mais esperança. Chegou a hora da gente junto. Manuela Prefeita. Manu, Manu, Manuela. Chegou a esperança. Chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela. Agora é meia cinco. Prefeita Manuela. Acesse o site e veja o programa de governo interativo com Manuela explicando com detalhes suas propostas para fazer uma Porto Alegre da inovação e da igualdade. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. O PSDB conseguiu aprovar o imposto zero para a cesta básica. Isso significa comida mais barata na sua mesa. Mas, infelizmente, o governo do PT vetou o projeto, prejudicando o trabalhador brasileiro. Se o PT barrou a cesta básica mais barata, você pode dar o troco. Vote nos candidatos do PSDB. Você mostra que não concorda com o veto. E a gente ganha força para lutar por ideias como essa. O voto no primeiro turno é um voto político, de convicção. É um recado para o Estado e o país. Porto Alegre, como capital do Rio Grande do Sul, vai mostrar sua resistência histórica e dar a oportunidade à renovação política e à capacidade de gestão. Uma nova postura da Prefeitura para melhorar o trânsito. Vamos criar o Departamento Municipal de Trânsito, o DMT. Esse órgão vai preservar e incorporar o trabalho dos azulizinhos. Mas sua prioridade, claro, vai ser prevenir e educar. Rede Pública de Saúde Interligada. A mudança da saúde de Porto Alegre começa pela modernização da gestão pública. Nós vamos interligar todo o sistema e acompanhar o histórico do paciente. Centralização nos serviços da Prefeitura. Nós vamos concentrar todos os serviços da Prefeitura em apenas dois lugares. No Porto Fácil Cidadão e no Porto Fácil Empreendedor. Parques seguros e cercados. Nós vamos, sim, cercar alguns dos parques de Porto Alegre. Claro que vamos analisar a viabilidade de fazer isso em cada um deles. Porto Alegre na rota turística dos grandes eventos. Temos um projeto estratégico para o desenvolvimento da cidade. Que passa, inclusive, pela educação e formação de mão de obra qualificada. Deslocar os pontos de captação de água. Hoje, os pontos de captação se encontram em locais impróprios do Guaíba. Próximos ao Arroio de Lúvio e em pontos de águas poluídas na Zona Norte. Vambert Prefeito vai deslocar esses pontos de captação para um local adequado. Próximo da ponte do Rio Jacuí. Ali tem mais fluxo de água, menos índices de poluição e menos proliferação de algas. É certeza de água com gosto melhor e sem cheiro. Sentir cheiro e sabor na água, especialmente no verão, haverá de ser coisa do passado. Cuidar da qualidade da água é cuidar da dignidade das pessoas que moram aqui. É um dever da Prefeitura. Solução para o problema do lixo em Porto Alegre. Nós vamos moralizar o serviço de coleta de lixo da cidade, combatendo a corrupção e a ineficiência. Tudo isso se faz com a boa gestão. Governar é contrariar interesses. Nós já estamos fazendo isso nessa campanha. Fizemos isso no governo do Estado. E nós vamos continuar lutando a favor da cidade. Por uma cidade limpa e uma cidade inclusiva para todos. Resolvendo de uma vez o problema do lixo de Porto Alegre. As propostas de Vambert mostram que é possível votar em alguém diferente, preparado e com ideias novas. Vambert, prefeito do PSDB, 45. Um voto na Porto Alegre das pessoas em primeiro lugar, com o apoio de Aécio, Serra, Alcmin, FHC e Ieda. As pessoas em primeiro lugar vão ver de 45. Novas pesquisas confirmam o crescimento de Fortunati. Na Datafolha, lidera com 47%. Na Vox Populi, Fortunati pula para 50%, mais do que o dobro da segunda colocada. E Fortunati também vence no segundo turno. Cresce a confiança de que Fortunati vai fazer mais e melhor. É Fortunati 12. Coligação por amor a Porto Alegre. 28 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Bem-vindos. No programa de hoje vamos falar sobre importantes conquistas dos porto-alegrenses. Em especial... As conquistas das mulheres. 40% das famílias de Porto Alegre são chefiadas por mulheres. É por isso que na Prefeitura criamos a Coordenação Municipal da Mulher. E trabalhamos muito para ampliar e consolidar as conquistas da população feminina. Em nosso governo somos parceiros das mulheres. Desenvolvemos projetos de capacitação profissional para garantir maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Centenas já passaram pelos cursos e conquistaram seu emprego. Sei parte de alvenaria, de azulejista. Mas eu quero me especializar mais em azulejista mesmo. Eu quero trabalhar aqui nessa área. Tem vários cursos aí que a Prefeitura está dando, né? Tem que buscar. Tem que buscar. Cada vez mais. Com a mulher não dá para ficar em casa. Tô. Falta para chegar e trabalhar e dominar o mercado. Os projetos de geração de renda para as mulheres estão avançando. Essa sorveteria é resultado de um convênio entre a SMIC e a Associação das Mulheres Solidárias da Zona Norte. Elas receberam treinamento para fazer e vender sorvete artesanal aqui no mercado público. Tudo de graça. Outras mulheres em situação de vulnerabilidade econômica social também participam de cursos e oficinas gratuitas, construindo novas possibilidades para suas vidas. Nós fizemos essa qualificação e fizemos um projeto para a Prefeitura SMIC para conseguir um espaço centralizado para divulgar o nosso trabalho e vender as nossas mercadorias. Mas não adianta apenas qualificar as mulheres profissionalmente. Para trabalhar com tranquilidade, é preciso saber que os nossos filhos estão bem cuidados. A Prefeitura criou mais de 6 mil novas vagas na educação infantil. Isso possibilitou que muitas mães pudessem voltar a trabalhar com a segurança de ter seus filhos bem cuidados. Mas sabemos que ainda é preciso mais vagas. Nos próximos 4 anos, vamos criar mais 60 creches. São 7.200 novas vagas. Pela primeira vez eu consegui um lugar para minha filha ficar perto da minha casa, né? Da qual eu posso sair para trabalhar e sei que ela está bem tratada, bem cuidada aqui. Hoje a Laura está aqui, está maravilhosa, super bem e eu estou muito feliz, muito satisfeita. Atualmente, 23 mil alunos já estudam em tempo integral em 34 escolas de educação infantil e 48 escolas de ensino fundamental da cidade. A meta para os próximos 4 anos é garantir que 100% dos alunos matriculados na rede municipal estudem em tempo integral, como na escola Neuza Brizola. Existem muitas vantagens dos alunos ficarem na escola de turno integral, porque além de eles ficarem o dia inteiro, né? Diferente de outras escolas, eles participam de várias oficinas. É incrível, eles têm uma estrutura aqui, uma escola que é municipal, pública, que eles não encontrariam em muitas escolas particulares, hein? E quando os alunos da rede municipal concluem o ensino médio? Eles encontram apoio da prefeitura de duas maneiras. Uma é o POP, o curso popular de preparação para o vestibular. Como a gente estuda em colégio público, né? A gente não tem tanta oportunidade quanto as pessoas que estudam em colégio particular tem dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o nosso objetivo. E o POP nos ajuda, faz com que a gente tenha a oportunidade de entrar lá dentro, para ter uma oportunidade de se formar e ser alguém melhor na vida. A outra maneira que a prefeitura apoia os jovens de famílias humildes é através do Unipoa. O que uma mãe mais deseja na vida é que seus filhos tenham oportunidades de crescer, que estejam bem encaminhados, que possam ter um curso superior e um bom emprego. É isso que buscamos com o Unipoa, que disponibiliza bolsas de estudo na área de tecnologia em faculdades privadas. E o critério de seleção é totalmente isento e transparente, através da nota do Enem. A bolsa do Unipoa fez toda a diferença, na verdade, né? Agora a gente sabe que a gente tem perspectiva de dar um futuro melhor para o nosso filho. Emprego, renda, educação infantil, oportunidades de futuro para os filhos. Tudo isto é importante para a valorização das mulheres. Mas ela não seria completa sem um lar. Por isto, nos projetos e programas habitacionais da prefeitura, os contratos são feitos preferencialmente em nome delas. E um critério estudado para a seleção do Minha Casa Minha Vida, na faixa de renda até três salários mínimos, é para beneficiar famílias nas quais as mulheres têm filhos e são as chefes do lar. Para mim, a melhor coisa que puderam inventar foi essa moradia, né? Porque eu acho que eu nunca iria conseguir comprar um apartamento, né? Para mim, e a gente pagar um valor tão baixo, né? A atual administração também garante os direitos das gestantes e seus filhos, com assistência pré-natal, cuidados no período pós-parto e com os bebês. É uma guria. Para quem tem três filhos homem e uma filha mulher, é... é um sonho. Porto Alegre é uma cidade que promove a igualdade e respeita as diferenças. Desde 2005, conquistas importantes vêm sendo alcançadas. Nos próximos quatro anos, a proposta de Fortunati é avançar para garantir mais justiça, cidadania e igualdade de direitos. Pensando nisso, temos a Coordenadoria Municipal do Idoso, o Conselho Municipal e o Fundo Municipal do Idoso. Com a tua confiança e o teu voto, vamos avançar para que nossa cidade cuide ainda melhor dos porto-alegrenses de todas as idades. Eu sou enjoada. E se tiver que arrumar encrenca, eu arrumo. Mas aqui eu chego, sou atendida maravilhosa. Porque o Fortunati trabalha, ele é esforçado, a gente vê ele trabalhar. Os outros a gente vê, é só conversar fiado. Ele não, ele vê ele trabalhar. Eu quero agradecer a sua confiança, que se manifesta no dia a dia, comigo nas ruas e a cada nova pesquisa. Isso é um orgulho, mas é principalmente uma responsabilidade. Peço a sua confiança para levar adiante este trabalho e avançar com Porto Alegre nos próximos quatro anos. Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto Alegre ou e vai Porto Alegre Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Pode escrever, compartilhar Pode dizer e comentar Pode seguir e cuidar Porto Alegre melhorou e vai melhorar Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Existem três candidaturas disputando essas eleições Um é do Fortunati, que na sua propaganda Mostra uma cidade maquiada Onde quase todos os problemas parecem ter sido resolvidos Sim, existem obras importantes Mas ele fez muito pouco E o pouco que fez, deixou para a última hora Outra candidatura é a da Manuela Em sua campanha, aparecem juntas figuras tão opostas Como Brizola e Dilma de um lado E Fogácia e Anamélia de outro Afinal, está na oposição ou na situação? Parece que esta candidatura não quer contrariar ninguém Mas um prefeito precisa de coerência e firmeza É preciso governar para todos Mas isso é diferente de governar agradando a todos A minha campanha eu faço na rua Assumindo posições e falando com as pessoas de verdade Reconhecendo o que existe de bom Mas não abrindo mão de mostrar o que não está bem na cidade real É assim que vou agir como prefeito Vou completar sim as obras que estão em andamento É responsabilidade do prefeito não desperdiçar recursos puros Porto Alegre não pode esperar Vamos cuidar sem descanso da nossa cidade E oferecer as soluções de verdade Que Porto Alegre precisa e que Porto Alegre merece Está no ar o programa do Vila O prefeito de verdade Vila, o sonho da casa própria é o sonho de muita gente Tu podes realizar esse sonho? Vamos enfrentar o déficit habitacional com duas medidas Primeira, em parceria com a presidenta Dilma Iremos implantar um grande programa de regularização fundiária em Porto Alegre Segunda, vamos construir casas e revitalizar imóveis desocupados Serão 40 mil casas em 4 anos Os recursos para isso virão do Minha Casa Minha Vida Aqui em Porto Alegre Só 5% das famílias inscritas no Minha Casa Minha Vida Foram contempladas Isso é inaceitável Bem, o Minha Casa Minha Vida é um programa nacional Que vertebra toda a produção habitacional no país inteiro Porto Alegre tem tido um desempenho muito baixo Em relação a esse programa O governo do estado está disposto a fazer a sua parte No sentido de criar essas condições objetivas Inclusive destinando áreas de terras Do estado para poder fazer essa produção habitacional Precisamos de uma prefeitura e de um governo municipal Que esteja disposto a fazer essa dinâmica aumentar e crescer Moro com minhas duas filhas Que eu não tinha mais onde morar Nesse apartamento da minha filha mais velha E aí eu resolvi me inscrever Para poder ter uma casa Essa aqui é a inscrição que eu fiz No ano de 2009 Na prefeitura Pela Minha Casa Minha Vida E até agora não fui chamada Do programa Minha Casa Minha Vida Só 5% do programa foi entregue até agora Aqui em Porto Alegre 5% é muito pouco, gente O que está sendo feito dos outros 95% Que não foram entregues? Em primeiro lugar, acho que eu não reduzo respeito As pessoas que fizeram as inscrições Se a verda existe Se o governo mandou O que está ocorrendo, né? Onde está indo parar essa verda? Todo mundo sofre junto, né? A prefeitura não tem competência, na verdade Mais uma vez Fica provado que este prefeito Não governa para todos E deixa de lado aqueles que mais precisam Com Vila Prefeito O Minha Casa Minha Vida Irá funcionar como deve E as famílias que esperam sua casa Finalmente irão realizar esse sonho Neste ano, o atual prefeito Tem 817 milhões de reais Do orçamento Para investir na cidade Ele usou apenas 24% Ele deixou de usar 620 milhões Que poderiam ter resolvido Muitos problemas da cidade Um bom prefeito Tem que ser um bom gestor Eu sou engenheiro Fui secretário do planejamento Sei como realizar e executar Um bom orçamento Vila é professor E foi premiado engenheiro do ano Foi secretário do planejamento E da ciência e tecnologia Do governo Olívio Dutra E trouxe a primeira fábrica de chips Da América Latina Para Porto Alegre Foi deputado estadual Três vezes E presidente da Assembleia Foi o autor da lei Que combate a corrupção Dos políticos Dilma e Lula A Marina Silva Também apoia o Vila Por tudo isso Vila é a melhor opção Para a nossa cidade Qual é o homem mais ligado Ao governo federal? É o Vila? É ele Se ele não puder fazer alguma coisa Quem vai fazer? Esse é um candidato Que eu acho com coerência Que pode ser votado Vocês aqui Vocês estão sozinhos Ou em equipe? Para poder fazer essa filmagem? Equipe Quem vai dar sozinho? Você precisa conhecer este homem Este respeitável cidadão O nome dele é Vila Verde Nós chamem de Vila Por que não? No peito desse homem Existe um grande coração Dedicado e amigo Sempre pronto pra estender a mão Andando por toda a cidade Conversando com o homem E a VV Vila entendeu de verdade Tudo que a gente quer Só entre educação e cultura Pra alegrar nossa cidade Ele tem cabeça de engenheiro Ele só fala o que sabe Cada vez mais as pessoas buscam escolher aqueles Que assumem compromisso no presente Mas também com o futuro E é por isso que eu estou apoiando o Vila Para prefeito de Porto Alegre Pode ter certeza que me honra muito Essa relação histórica que nós temos E esse compromisso de transformação Cidade sustentável de verdade É com a Marina e com o Vila Eles estarão no Largo Glênio Pérez Nesta segunda às 14 horas E você está convidado Coligação Partido Social Liberal E Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre Jocelyn Azambuja foi vereador Presidiu a Comissão de Educação Foi autor de mais de 200 projetos de leis e proposições Como das ciclovias Da proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores Da retirada dos bancos de fibra dos ônibus Da construção de uma escola técnica na Restinga Da criação do programa Dinheiro Direto na Escola Repassados do MEC aos CPMs Agora como prefeito Jocelyn quer resgatar os bairros O bairro tem que ser uma mini cidade E tem que ter, na saúde, uma unidade básica O aumento do programa de saúde da família E o fim das filas Na segurança, uma delegacia de polícia Policiamento ostensivo da brigada nas ruas Câmeras e iluminação de qualidade Na educação, escolas de qualidade com turno integral Ginásio de esportes, uniforme, guarda municipal Mais creches e escolas infantis Vamos ampliar a coleta seletiva e orgânica do lixo Estimular os edifícios autossustentáveis com desconto no IPTU dos moradores Colocação de placas com o nome de todas as ruas No transporte, ônibus de qualidade Ciclovias, linhas do aeromóvel e dos catamarãs E na cultura, ouço meu vício machado Faremos a construção de centro de arte e cultura Com biblioteca, internet, teatro múltiplo E serviços municipais à disposição de todos O seu bairro será a sua cidade Não esquece, dia 7, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vamos mostrar a vida como ela é Érico Correia presta seu apoio a Maradona Candidato da Frente Política PSTU-CS E junto com ele, explica para a população de Canoas Qual é a política do prefeito Jairo Jorge do PT Companheiro Maradona, Manoela e o PT têm reivindicado A administração de Canoas como um modelo a seguir No entanto, alguns dias atrás Houve uma barbárie aqui na retirada de algumas famílias Que ocuparam esta área por falta de moradia O que você tem a nos dizer sobre a administração de Jairo Jorge? De fato, Érico, houve a desocupação de 450 famílias Que foi com extrema violência Retirada pelo prefeito Jairo Jorge E nós entendemos que, enquanto não tiver a vontade Do poder público de resolver a questão da habitação Nós entendemos que as ocupações, elas são legítimas E quanto à questão da saúde Onde alguns candidatos em Porto Alegre Dizem que é um exemplo a ser seguido Não é verdade O prefeito não pensou nos seus filhos Quando bombardeou de forma desumana As famílias que só buscavam um lugar para morar Tá cansado de promessa? Vote Érico 16 Vote Érico 16 Vote Érico, é 16 Vote Érico, é 16 Vote Érico 16 Vote Érico 16 Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha Vote Érico 16 Agora é Érico 16